Sejam todos muito bem-vindos pra mais um mesão de Commander com os apoiadores, mais um mesão que eu venho aqui testar, meu Deus, quase não alcanço, testar aqui mais um deck, o último deck que faltava eu testar, eu jogar, é de Senhor dos Anéis, que é o deck de Humanos Cavaleiros da Elwyn, tô jogando com deck original, comandante original, tá? Um deck que ele é um deck que tem um potencial muito agressivo, muito explosivo pelo que eu vi nos outros jogos, né? Se você ainda não assistiu nenhum jogo aqui no canal, eu já joguei com o deck de comida, né, dos Halflings lá, dos, enfim, Hobbits, já joguei com o deck de Elfos também, e já joguei com o deck do Sauron, e eu tenho aqui, gente, vídeo falando sobre o que eu achei dos decks depois de eu jogar, tenho as gameplays, tá saindo os vídeos de upgrades, já saiu vídeo de upgrade da Galadriel, e vai sair os outros vídeos também, muito em breve, acredito que se tudo der certo até o final do mês, até metade do mês que vem, acho que eu consigo trazer, tô numa, agora tô numa temporada aí, né, de Commander Masters, apesar de ser uma coleção muito polêmica, a gente tem que fazer conteúdo, né, mas logo quando acabar essa maratona de Commander Masters aí, eu volto a fazer os guias de upgrade, beleza? Temos aqui três convidados pra jogar comigo, né, um deles que, retornando aí, né, Kevin, como é que você tá, meu querido? Tô bem, tô, tô muito bem, tô aqui testando um deck também, que eu montei, é, basicamente é uma carlac que só quer bater, só quer descer as coisas e bater. Beleza, tá, tamo na mesma página então, ó, aqui, tu quer descer os bichos e bater, eu quero descer os bichos e bater, por enquanto aqui eu e o Kevin tamo na mesma estratégia, Fábio, tamo na mesma página aí, ó. Ó, e, basicamente é um deck que eu, não tá no, no, no que eu almejava, né, porque tem algumas cards que eu ainda não consegui, então tem uns tapa-buraco, mas vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. É isso, é isso, é coisa de Commander, exatamente. Ó, família que tá no Twitch, se você tá assistindo esse vídeo pelo YouTube, você perde a chance aí de assistir as lives, né, lá na twitch.tv barra de Aeroplane na Alta, que é onde a gente joga ao vivo e o pessoal pode apostar os pontos do canal em quem eles acham que vai vencer. Só que aqui hoje tá meio complicado, porque os últimos mesões, os estreantes têm levado, têm levado vantagem, né, a gente teve bastante estreante aí ganhando, só que hoje a gente tem dois estreantes. A gente tem o TH, que, olha, eu já vou falar pra você, TH, tu tá vindo com o deck de uma tribo que eu não sou muito fã, hein. E aí, como é que você tá, meu querido? Boa noite, meu querido. Cara, é... Eu concordo contigo que na minha vida de mediqueiro, Elfos nunca foram os meus favoritos, mas eu gostei tanto desse pré-com que eu levei ele pra vida e tô mantendo ele mais ou menos pré-com. Pô, legal! Ele tem dez alterações minhas, ele tem dez alterações, mas de forma geral é o deck da Latril. Então é descer bicho, bater, e se alguém vacilar, eu viro dez elfos aqui e já era. Mais um que tá no nosso time aí, hein, Kevin? É descer bicho e bater, hein, olha aí, ó. É... Latril que é um dos commanders, né, pré-montados, que foram lançados aí nos últimos anos mais badalados, né, a galera fala muito bem desse commander, desse deck, né, e... Vamos ver aí, eu gosto... É... Acho... Acho que não tivemos ainda uma Latril indo pro canal, pro YouTube, então tô bem feliz. E, por último, mas não menos importante, mais um estreante, o Gui Toledo, que tá vindo com um deck safado! Esse deckzinho de dragão aí, Gui, como é que você tá, meu querido? Boa noite, tudo bom? É, tô... Vamos ver, vamos ver, por exemplo, tô começando no Magic, falei, vou montar um de dragão, o que que dá pra fazer? Aí eu vi a Mirim e falei, pô, dá pra bater com ela? Aí eu montei alguma coisa, mas... Vamos ver, mas eu quero bater só também, né? Então hoje temos uma mesa, família, de pancadaria, tá? Vai ser pancadaria pra todo lado, é bicho batendo pra todo lado. É... O deck da Mirim, que pra mim é um dos melhores... Um dos melhores comandantes possíveis pra dragões, né, gosto muito. E, cara, é muito legal, sempre divertido ver, mas é perigoso também, então vamos... Vamos ficar esperto. Todo mundo já fez a sua compra, que pôs suas cartinhas na mão, eu que pensei, tive que me ligar duas vezes, porque esse deck me deu duas mãos de um terreno só, não dá pra jogar, mas eu vou equipar assim mesmo, porque é isso. Fé que tem um Sol Ring no topo, né? Galera, todo mundo pronto, então? Todo mundo pronto, clube da luta, parceiro. Então vambora, bom jogo pra todo mundo, e se Deus quiser, eu vou começar comprando o Sol Ringzinho. Bom jogo pra vocês. Droga, é um artefato, mas não é o Sol Ring. Bom jogo. Então eu vou começar humilde, fazendo uma Tranquil Cove virada, ganhando de vida pra começar na frente, e tô passando. Eu ou é o Gui? É o Kevin, depois o TH, depois o Gui. Ok, beleza, então eu vou comprar uma excelentíssima carta de Magic. Vamos lá, vou descer um Bojo Cabog virado. Pode ir. Humilde, humilde. Exilou o cemitério de quem? Exilei o meu cemitério. Beleza. Vou dar um draw, e eu quero dizer que essa fala aí do Kevin bateu fundo, olha. É. Bate, bate. Bate sempre, bate. Floresta, foil, que adiciona duas manas, claro, qualquer foil. Ah, olha ele. Temos um, já temos um alvo. Olha isso. Vamos lá, né? Pode ir, Gui. Dá um drawzinho aqui. Uma montanha, e tô passando. Ok. O meu maior medo era o Gui, era o Gui Rampar. O, 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 o TH Rampar, tá ok ainda. O Gui Rampar, que era o meu maior medo. Beleza, comprei uma cartinha, já vou fazer ela, porque ela entra em campo virado. É o Path of Ancestry, com, é... Ele entra virado, eu adiciono uma manada de qualquer cor do meu comandante, e quando eu conjuro uma margem de criatura que compartilha o tipo do meu comandante, eu dou Scryu. Pode ir, Kevin. Opa, é... Depois eu vou abaixar meu áudio, que falaram que tá estourado aí na live. Tá estourado, família? Show. Se quiser, pode abaixar um pouco aí. Tá, eu vou... Comprei uma carta, botar uma montanha. Obrigado, Deus, Sam. Deus abençoe. Que isso. Eu vou... Eu vou pagar uma vermelha. Eu vou dar Faithless Looting. Beleza. Pra duas cartas, depois descartar duas cartas. Melhorou aí, família? Hum, interessante, interessante. Interessantemente? Interessantemente. Eu vou jogar isso e isso pro meu cemitério. Eu vou jogar um Santuário de Tirita, que é um terreno, e um Speed Swarm, que é um Spot Removal. E eu passo. Hum, jogo, gol, remoção de encantamento preto, fora. Perigo, hein? Agora ficou baixo. Draw. Pântano. Vamos terreno do turno. Vou pagar quatro e lá trio, né? É isso. Passeio. Que inveja desses comandantes baratos. Vamos lá, né? Drawzinho, né? E nem é tão barato, né? Esse é uma floresta. Pagar dois aqui. Vou descer um... Gru, cinete. Cinete, gruzinho. Rampas. Rampas. Passando. Só eu que no rampo, Jesus. Vambora, vai. Draw. Certeza vai vir um sorrinho agora. Hum, isso aqui é muito bom, mas eu não vou fazer isso agora, não. Ou eu faço? Hum. Hum. Pô, cara. Eu vou fazer um Secluded Courtyard, que quando eu entro eu escolho o tipo de criatura, eu vou escolher o humano. E eu viro de uma encolor ou uma mana da cor, qualquer cor, pra o tipo de criatura escolhido. Eu vou fazer o Herald's Horn, família. Quando eu entro em campo de batalha, eu escolho o tipo de criatura. E aí as máscaras do tipo de criatura escolhido custam a menos. E na minha upkeep, né, eu olho o topo. E aí se for uma carta do tipo escolhido, eu posso revelar e botar na minha mão. É isso. Pode jogar. Beleza. Vamos vir aqui, comprar uma carta. Herald's Horn. Colocar um Pico da Caveira do Dragão. Ele entra em campo de batalha viarado. A menos que eu controle um pantrão montanha. Eu tenho uma montanha. Beleza. Eu vou pagar uma preta e uma qualquer. E eu vou jogar Nightscape Familiar. As mágicas azuis e vermelhas que eu jogar custam a menos. Eu posso pagar uma encolor e uma preta e ele regenera. E eu vou pagar uma preta e já castar meu comandante. Comandante, entre aspas. O encantamento cultista do absoluto. Vou colocar aqui, porque é o encantamento. Beleza. E eu passo. Então, as criaturas que você controla, tem mais 3, mais 3, voar e toque mortífero e ward e paga 3 de vida. É, o comandante que eu controlo, que eu controlo não, que eu tenho, né? Que é, ele tem mais 3, mais 3, flying, death touch, ward e paga 3 de vida. E no começo da minha equipe eu tenho que sacrificar uma criatura. Hum, entendi, entendi. Brabíssimo. Beleza. Estou indo aí, então. Um tap. Tchau. TH é o discu, né? Joga com os terrenos em cima. Vou baixar aqui um portão da guilda Golgari. Entra viradinho, adiciona verde ou preto. Beleza. 4 aqui. Vou baixar um estrategista do Dossel. Ele diz que os outros elfos que eu controlo recebem mais 1, mais 1. E ele tem viradinho, adiciona 3 verdes. Ele é 3, barra 3. Beleza. Eu estou indo para combate. Combata. Vou no menino Kevin, que tem bicho, já. Coragem, corra, cara. Ela é 3, barra 4. Eu não vou conseguir bloquear. Toda vez que ela causar dano de combate ao jogador, eu coloco um número de elfos igual ao dano causado. Nossa senhora. Ixi, beleza. Bom, tomei, né? Tomou 3 e botou 3 elfos. Conectei aqui, 3 elfinhos. E, cara, é isso que tinha para fazer esse turno. Passa aí. Perigosa essa mesa. Perigosa essa mesa aí, família. Perigosa. Vou dar o drawzinho aqui. Cadê a global? Cadê a global, Toledo? Cadê a global? Que isso? Vou descer um balagué de xantra virado. E vou pagar duas. E vou descer um servo do soberano do dragão. Todas as magias de dragões custam um a menos para ser conjurada. Todo mundo rampando, né? Beleza. E é isso. Tô passando. Beleza. Vou desvirar aqui. Vou dar uma olhada aqui no topo para ver se tem um maninho. Não é um maninho. Vou comprar. É... Tapar. Não é menos que eu coloquei nenhuma ilha ou montanha. Beleza. Não tem ilha na montanha. Então, vou fazer uma planície. Eu vou pagar uma azul e uma branca aqui para fazer o Faramir. Ele está custando um a menos, né? Por causa do Herald's Horn. É... Toda vez que uma criatura lendária com um valor de mana 4 ou maior entrar em campo de batalha sobre o meu controle, eu viro monarca. E no começo da minha endstep, se eu for o monarca, eu crio dois humanos, um barra um. E aí eu tô pagando mais dois aqui. Uma qualquer e uma azul. E eu tô fazendo um arquivista também, custando um a menos, né? É um, dois, três. Que quando o meu commander causa dano de combate a um jogador, se não tiver um monarca na mesa, se não tiver um monarca, eu viro monarca. E no começo da... Do final do turno do monarca, ele compra uma carta. O monarca compra duas cartas a mais. Eu vou fazer só a evidência aqui do... Do amigo. O que que é isso? Hum... Tá de... Ah, beleza. Eu vou deixar no topo. É isso. É isso. Tô passando. Beleza. Deixa eu virar aqui. Comprar. Uh, esse aqui é legal, hein? Eu vou... Eu vou jogar o castelo de Lock Twain. Ele vai entrar virado porque eu não controlo nenhum pântano. Eu vou pagar... Dois. Já que custa um a menos. E eu vou jogar um artefato. Ura Brassas Ford. Todo começo de combate, eu vou... No meu turno, eu vou colocar um contador aqui. E criar uma ficha de... Frexiano Horror. X barra 1. Sendo X o número de... De contadores que tem aqui. De marcadores. É bem bom. Junto disso... Eu tenho que sacrificar eles no... No fundo. No começo da próxima etapa final. Boa. Isso aqui na... Isso aqui na UB é um pipoco. É... Eu vou pra... Já vou pra minha fase de combate. Aí eu vou colocar um marcador. Eu vou fazer um... Um Frexiano Horror aqui que eu esqueci de pegar a ficha. Vou deixar aqui. Então ele tá 1 barra 1. Bom. Não tem muito o que eu fazer. Eu vou... Eu vou deixar ele aqui. Ele vai morrer. Já vou deixar esse aqui do lado. Porque assim... Não tem em quem eu bater, tá ligado? Você pode bater com a cara. Só não vai... Só não vai acontecer nada. Nada acontece feijoada. Exato. Clássico. Pô, tu podia ter beitado essa banda preta aí, né? Falando, ó... Tô batendo aí, TH. E aí? Toca mortífero. Tô louco. E eu vou passar. Beleza. Um tap. Draw. Olha, cara. Coisas bonitas aparecendo sem querer. Vou baixar aqui uma... Uma floresta. Tomara que... Ai, eu já dou a manga. Moleque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. Você já pode fazer um Caterruf berremote agora. Seria lindo, né, cara? Tá. Eu vou adicionar 3 aqui. E 2 aqui. Ah, não. É 4 manos. Desculpa. Vou adicionar 2 aqui, então. E vou baixar uma coroa de Scamfar. Tentando encantar a Latril. Jesus, o que é isso? É uma encantar a criatura. É uma encantar a criatura. Ela disse que a criatura encantada recebe mais um, mais um, pra cada elf que eu controlo. Beleza. E tem alcance. Beleza. Que lindo. Que lindo. Aí ela tem... Ela tem pague 3, devolva ela do cemitério pra mão. Meu Deus. Meu Deus. Fez? Alguma resposta? Fez. Não tem. Vai que o rapaz tem um Tragic Sleep ali, sei lá, um negócio do tipo. Pô, meu sonho é que ele tivesse. Meu sonho é que eu tivesse. Beleza. Eu tô indo pra combate, então. Combate. Ele ganha mais um, mais um, pra cada outro. Então ele tá mais quatro, mais quatro. Mais quatro, mais quatro. E ainda mais um, mais um do outro Lorde. Na verdade é pra cada elfo. Outro. A não ser que... Ah, não, é pra cada. É pra cada. Eu não sei que português. For each. Não, não, é. Foi mal, foi mal. Então ela tá mais seis, mais cê. Beleza. 3, 4, 5... 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela tá 8, barra 9. Manchuca. Cara, eu vou, eu vou, eu vou pela ganância. Eu vou bater aqui no Gui. Pela ganância? Ah, porque ele não pode dar, porque ele não pode bloquear, que ela tem a ameaçar, né? Exatamente. E é isso, só com ela. Tem 8 aqui? Isso. 8 de comandante, tem que tomar, né? Beleza. Então, colocar no comandante aqui. Deus. Deus. Oito é o fim. Beleza, já tem 10 elfos pra ficar dando 10 de dano na gente todo turno. Exatamente. Aí, como... Como eu tô sádico e eu vou virar o alvo da mesa, vamos fazer isso preventivamente. Será que cê vai? Preventivamente. Vou pagar aqui 5 manas, 3 daqui e 2 pretas, e eu vou dar uma sombra de tergrid. Jesus, o que que é isso? Cada jogador sacrifica 2 criaturas. Ah, aí... Quem zaralhou o jogo? Não, só foi uma. Tô sacrificando aqui 2. Aí, acabou o jogo. Aí, acabou o jogo. Aí, acabou o jogo. Parabéns, combo sem combate. Parabéns, aí acabou o jogo. Aí, eu vou passar o turno, cara. E aí, depois me perguntam porque eu odeio o elfo. Pô, simples. O cara só fez bicho do pré-montado até agora. Ele não fez um bicho roubado. Só bicho do pré-montado. E é isso. É isso. Vou dar um tap aqui e vou dar um drago. Temos um alvo, né, mesa? Temos. O problema é comprar alguma coisa pra atrapalhar a vida dele. Vou ter que sobreviver até lá, né? Exato. Então. E agora... E agora... Pô, tem que descer alguma coisa pra tancar isso aí, né? Eu acho que não tem nada que a gente consiga descer pra tancar. Eu acho que a única alternativa é global. A única alternativa é global. É hora do top deck. Já sai da caixa jogando competiu. Eu não entendo porque que ninguém jogou com a Latril no pré-compeonato, cara. Eu vou pagar 5 aqui. Eu remontei ela. Ela tava desmontada. Eu remontei ela só pro próximo pré-compeonato eu jogar com ela. Ai, sim. Meu Deus. Eu tinha perdido umas 9 cartas do deck. Eu comprei de novo na liga só pra poder jogar. Boa. Vou descer aqui o portador da glória. Ele tem ímpeto. E se eu exaurir ele, eu causo mais 4 de dano na criatura salvo. Que não seja um dragão, né? Aham. Meu Deus. Deixa não. Olha aí que beleza. Conseguiria matar essa Latril tranquilo se ela não tivesse encantada, né? E na minha fase de combate? 4 de dano, 8 no TH. Será que eu devolvo 8 assim? De graça? Dá ali, mano. Então vai aqui. Ah, mata aquele bicho que tá dando mais um, mais um ali, pô. É um problema mesmo. É, então eu vou dar 4 aí no TH e na criatura... E tá dando mais um, mais um aí. Faleceu o estratégico do Dorsal e eu vou perder 4 de vida. E eu tô passando. Jesus, pior que eu já sei o que tem no topo do meu deck, não é muito bom. Eu tinha um plano. O TH zaralhou o plano. Vou fazer uma Surf of Falls virada porque eu não controlo nenhuma montanha, nenhuma... Ai, nenhuma montanha, né? Eu tinha um plano, agora eu tenho um desastre. É, meu Jesus Cristo... Ah, eu não tenho o que fazer, eu vou fazer esse bicho aqui. É isso. É, vou fazer esse bicho. É o que tem pra fazer, né, Tiago? Não tem muito o que fazer. Eu vou fazer o Erkbrand, pagando 4, vou dar a vidência 1 aqui. Pagando 3, no caso, que custou a menos. Vou dar a vidência 1 aqui. Deixa eu ver o que tem no topo. Pô, graças a Deus... Oi, como é que é? Ah, no começo do combate... Ah, meu Deus! Meu Deus, beleza, beleza. Eu vou ter mana pra fazer isso? Acho que vou. 1, 2, 3, 4, 5... Jesus aqui pode me salvar, meu Deus. Beleza, tá jogando, Kevin. Infelizmente não tem uma remoçãozinha, não, mas... Mas tem um sonho, tem um sonho, é isso. Entendi. Eu vou ver se eu tenho um sonho agora. Ai, pelo amor de Deus, Kevin. Todo mundo tá botando fé em você, amigo. Não bota, pelo amor de Deus. Jesus. Até eu tô botando fé em você, Kevin. Bora lá. Não faça ia, isso. Tá, vou colocar um templo do falso deus. Já posso ativar ele, tem 5 terrenos. O cara tinha 4, agora tem 7. Não, 6. 1, 2, 3, 4, 7. É viajinha. A matemática é ruim. Péssima matemática, cara. Difícil. Difícil. Não tenho, eu não tenho muito o que fazer, cara. Meu Deus, não fala isso, cara. Pelo amor de... Eu tô com 4 cartas na mão, tchau. Peraí. Eu tenho 2. Eu tenho um deck preto e vermelho, cara. Pelo amor de Deus. Tenho uma ideia, eu tenho uma ideia. Tenho uma ideia, vai. Vamos ver. Eu confio, eu confio. Deixa eu fazer as contas aqui. Ó, o momento de matar Latril e ele perder esse encantamento é agora, família. Porque depois isso volta pra mão dele. Porra, o que volta pra mão dele? Eu tinha o plano perfeito aqui, TH. Ia fazer esse bicho, ia virar uma monarca, botar boneco na mesa, comprar capô. Eu vou pagando os peritos. Eu vi o teu plano se formando. Tu viu, né? Esse deck da Elway é muito forte. É muito, muito forte. Tu viu, né? Eu vou tentar arranjar alguma coisa aqui. Eu vou comprar 2 cartas pra lê 2 de vida. Jesus, vai, vai, vai. Opa, eu gostei disso, hein? Eu gostei disso, hein? Eu gostei disso, hein? Eu só não vou poder fazer agora, eu vou chorar. Meu Deus, meu Deus. Eu vou chorar. Eu também, porque o próximo apanhar você, eu já sei, ainda tô vendo isso. É verdade. Eu ia falar isso agora, o Thiago tá no... Tá claro, pô. Eu tô aqui desesperado, torcendo pro Kevin matar essa Latril pra eu não apanhar. Porra, peraí, cara. Calma que eu vou matar. Calma. Tá. Tá. Nossa, difícil demais. Difícil demais. Cara, eu realmente não tenho muito o que fazer. Eu vou pagar uma vermelha e duas. Eu vou fazer isso. Eu vou tentar. Tá. Encher aqui, eu vou dar flashback. Beleza. No Fetal's Luton. Tu tirou dor de vida, não, né, do Signing Blood? Não tirei, deixa eu tirar. Tô nervoso, Thiago. Calma, cara. Todo mundo tá, todo mundo tá nervoso. Todo mundo. Não, a Latril não tá. É verdade, é verdade. Não, ele tá nervoso também, porque ele sabe que a gente vai focar ele um pouquinho até a gente conseguir equilibrar essa mesa de novo. Eu tô nervoso, porque eu sei que a qualquer momento, eu tô tirando a Latril e meu jogo acabou. É isso, a gente sabe, a gente sabe. Pior que não, né? Que você já consegue fazer lá de novo, porra. Já tem mana pra isso. É verdade. Eu jurava que eu tava contando cinco mana só, olha. Eu vou pra minha fase de combate, só pra aumentar o contador aqui. Eu vou bater o... O coisinho em você, Latril. Só pra matar um Elf aí. Certo. Pra gente ser justo, eu vou tomar o dano. Meu Deus, ele tomou. Jesus Cristo. Ele tomou. Ele não quis nem diminuir o poder dessa Latril aí. Na moral. Ele tem um plano. Ele tem um plano. Mas esses dois pontos, esses dois pontos de dano... É o que vai fazer... Vão fazer diferença. É isso. Vão fazer diferença. Boa, confio, tá bem. É isso. Eu passo. Tô passante. É isso. Beleza. Um tap. Draw. Jesus. Ih, rapaz. Ah, não fala isso, cara. Pelo amor de Deus. Para com esses negócios, cara. Beleza. Eu vou... Comprou mal aí, pelo amor de Deus. Pior que eu acho que eu nunca comprei tão bem nesse deck. É. Resolviu comprar ao vivo. Eu tô falando que a galera que joga aqui que vem pela primeira vez... Por que é sempre na minha vez? Porra, eu tô falando que a galera que joga aqui pela primeira vez, mano. Por que é sempre na minha vez que os cara comba sem combar? Tô pagando 4 aqui e eu vou baixar um Poison Tip Archer. Nossa, beleza. Ele tem alcance, torque, mortífero, 2 barra 3. E toda vez que outra criatura morre, cada oponente perde um ponto de vida. Nossa, beleza. Eu pensei que foi quando entra em jogo, mas beleza. Quando morre ainda é um... Tô indo pra combate, tá? Desculpa. Tô indo pra combate. Tô indo pra combate. Desculpa. Oi, Chagão. Cadê meu Pefto Exaio agora? Cara, eu sei que tem no deck, cara. Beleza. Quanto que tá essa latril? Tá 11, né? 12, 13. Que? Ah, não. Eu esqueci de contar o poder dela. É 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 9, 10, 11, 12, 13. Ela não tem a atropelar, não, né? Não, só ameaçar. Só? Só isso? Só. Beleza. Só. É isso. Beleza. Se ele me bater, ele me mata na volta. É... 10, mais. Um... Gui também. Se ele bater em mim ou no Gui. Se bem que ele agora tá muito mais, né? Agora ela... Agora é dano de comandante mal. É, ele mata qualquer um. É isso, família. Se a gente não tiver... Remoção, acabou. E eu passei o turno, cara. Tô triste. Ai. Ai. Mirim, 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 mirim. Top deck, top deck. Vamos, pelo amor de Deus. Vamos, uma ilha aqui. Drauzinho. All Chain Reaction. Meu Deus. Vai, mirim. Pelo amor de Deus. Que tristeza. Não, cara. Moleque, o turno do TH é só... Nossa, que dá bom. No turno da gente é só... Que tristeza. Cara, eu posso fazer uma doideira, cara. Pô, pode fazer. Pra fazer esse jogo durar. Pode ficar... Não, calma aí. Depende. É, durar quatro horas? Não, não, não. Eu não tô de stacks. Ah, beleza. Cara, não... Vou durar pra vocês, aliás. Porque eu... Se eu fizer isso, eu não me mato. Cara, eu tô com vinte e três... Vinte e quatro elfos. Beleza. Ah, não tenho o que fazer aqui, não. Eu tô passando, tá? Só pra vocês verem o grau da mão. Meu Deus. Ai, caralho. Na minha manutenção, eu vou revelar do topo. É um Champion of Minas Tirith. Custo seis. Quatro seis. Quando ele entra em campo de batalha, eu viro o Monarque. O Monarca. O Monarca. O Monarca é foda. É... Tá cancelado, amigo. No começo do combate de cada oponente, se eu for o Monarca, ele tem que pagar X, onde X é o número de cartas na mão dele, senão ele não pode me atacar nesse combate. Eu não acho que é muito ruim isso, mas me ajuda um pouco. E aí, eu vou comprar do turno. Ah... Olha... Ah... Ah, não, cara. Nossa, cara. Ah, cara. Esse... Ah, esse bicho podia muito estar em pé, cara. O... O dragão teria uma jogada muito boa agora. Nossa. Ah, cara. Teria uma jogada muito boa. O foda é que se eu fizer essa Champions, eu vou ter que dar... Champ Block se ele quiser bater em mim, né, mano. Pô, ele não vai. Ah, meu Deus. Deixa eu pensar aqui, guys. Tá quantas na mão, ô TH? Três. Cara, que pena que esse dragão não tá em pé, velho. Eu vou fazer ela, então, é. Vou pagar assim. Tá custando uma menos por causa do Harold's Horn. Ela vai entrar em campo de batalha. Eu vou virar o Monarchs. E... E aí eu vou pra minha End Step, né? Porque, enfim... End Step eu vou comprar uma caixinha. Comprei. Demorou. É isso. Tá jogando, Kevin. Eu... Eu não vou conseguir fazer a doideira. Meu Deus, Kevin. Eu vou morrer antes. Meu Deus, Kevin. Não, não, não fala assim comigo. Caraca, cara. Que tristeza. Cara, é bizarro, né? Porque, tipo assim... Simplesmente... Era uma remoção só. Qualquer remoção. E três decks não conseguem. Qualquer remoção. Não conseguem comprar uma remoção, tá ligado? Três decks, simplesmente. Colocar uma montanha. Bicho. Pior que ele tá com mana desvirada, né? Que tristeza. Triste demais. Ué, mas... O que precisa matar ali, a não ser esse comandante? A Latril. É apenas isso. Porque a Latril mata a gente batendo. É isso. Mas ela tá... Amigo, ela tá... Tem vinte... Tem vinte e dois, vinte e três. Tem vinte e quatro. Vinte e quatro bichos. Ela tá mais vinte e quatro, mais vinte e quatro. Ele mata a gente em uma pancada só. É. Se destruir o encantamento também ajuda muito, né? Sim. É. Ajuda bastante, na verdade. Porque o encantamento tá dando mais um, mais um pra cada elfo. E eu não vou ter mana pra voltar ele pra mão e castar no mesmo turno. Ainda. Só se eu comprar mana aqui. É do jeito que tá? Pior que eu não tenho mana pra fazer a... Tava pensando. Eu só tô pensando em como que eu vou morrer, né? Aí tu brinca com a gente. Aí tu brinca com o nosso coração, amigo. Baixa duas criaturas aí, cara. Que aí você bloqueia. Que aí você bloqueia. Posso falar. Ele não tinha... Ele não pensou isso, não. Ele não achou que ia ter que passar por isso. Só queria dizer pra você uma coisa. Tu lembra quando eu falei que aquele feed de suor me foi pro cemitério? Tu lembra o que eu falei, né? Não é isso, cara? A remoção veio. Você só desprezou ela. Eu desprezei. Mas, ó. Eu vou... Eu vou... O foda é que se eu defender o comandante, eu tomo dos bichos. Mas é melhor tomar dos bichos. Pô, é. É melhor tomar 20 de dano do que tu morrer. Tu perder o jogo. É, exato. Eu vou colocar o Generator Servant. Peraí, posso desvirar aqui? Pode. Pode, jogador. Fica à vontade. Desvirar aqui. Porque eu vou precisar de duas vermelhas. E duas aqui. Eu vou colocar um Planeswalker. Eu vou fazer o zero. Da Azariel. E eu vou criar uma ficha de demôniozinho. Boa. Boa. Lazar. É isso. Zé, é nice, senhor. Ai, Deus. Ai, Deus. Holy Diver. Só um survivor. E agora eu vou... Vou pra minha fase de combate. Vou fazer mais um aqui. Vou bater. No TH. 3-1. Vou tomar 3. Continua tomando. De pouco em pouco, de pouco em pouco, a galinha enche o papo. Humilde. E aí ele é sacrificado. Pergunta. É. Cada oponente vai perder um de vida. É. Cada oponente perde um de vida. Exato. E eu passo. Agora, meu Deus do céu. Um tap. Drown. Eu vou baixar o terreno do turno. Ok. Agora já podem destruir a coroa. Beleza. Deixa eu ver. Um colega tem duas. Um colega tem duas. E o outro colega está de viradinho. Tá, eu vou... Vamos assim, então. Eu vou primeiro... Como tem... Quem tem orifício tem medo? Eu vou... Apagar 3 aqui. Vou baixar mais um Elf. Um Reclamation Sage. Tá. Quando ele entra em campo, eu posso destruir um artefato ou encantamento alto. Eu vou destruir o... Agora, em dúvida. Será que eu destruo o negocinho que está subindo o marcador? Porque uma hora esse negócio vai ficar incontrolável, né? Ou eu destruo a trombeta. A trombeta. A trombeta. A trombeta também é complicada. Destrói a forja. A forja vai ficar descontrolada, moleque. Que isso, Tiago? Volta bate 4, depois bate 8, depois bate 20. Aí vai ficar descontrolado. Descontrolado. Aí que isso. Ok. Então, vamos lá. Eu vou destruir realmente a forja. Porque, eventualmente, ela vai ficar forte. Nem queria mesmo. Estou indo para combate. Senhor. Deus. Beleza. Eu vou rolar aqui. Um D6. Ó, tem uma coisa. No seu combate, se você não paga... Quantas cartas você tem na mão? É, duas, né? Duas. Tá, se você não pagar dois, você não pode me bater. Tá ótimo. Tá. Então, um, dois. O Thiago. Três, quatro. O Kevin. E cinco, seis, o Toledo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Quem vai ser o pobre? Infeliz? Ah, canalha. É, Tiagão. Canalha. Tiagão? Fala. Oi? Latril vai encher. Aí tu deu azar, né? Porque tu não pode me bater, né, pô? Porque, amigo, tem só duas cartas da mão, né? Então, é que não é um... Não é um... Como é que fala? Não é uma prisão fantasmagórica, tá ligado? É no começo do combate de cada oponente, se eu for monarca, ele tem que pagar X. Se ele não pagar, ele não pode me atacar. É isso. Eu avisei, eu avisei. E o X é quando? É o número de cartas na mão, é? É, mas você tem que pagar no começo, antes de declarar atacante, entendeu? Você vai pagar na declaração. Eu avisei, eu avisei, chat. Ó, malandade. Olha, como eu comando é casual... Não, como eu comando é casual, eu nem ligaria de voltar. Olha como a gente vai morrer, aí só digo uma coisa, azar o seu. Concorda comigo mesmo? O Kevin Toledo concorda comigo? Claro, claro. Quer dizer, Toledo mais ou menos, porque talvez ele morra agora. É, não. Não, pô, ele jogou no dado! Ele jogou no dado! Safado! Ah, não, aí sim. Canalha! Se voltar... Não, se voltar atrás é a canalha. Jogou no dado. Beleza, então. Lapril não vai atacar. Vou só continuar as declarações, então. E vão 12 no Kevin e 10 no Toledo. Eu tomo. Meu Deus, que isso, cara. Que bagulho mais gratuito, cara. Beleza. E é isso, gente. Passa aí. Meu Deus, cara. Meu Deus. Essa mana desvirada me deixa... Lelé da cuca. Voltou, hein? Se alguém tiver alguma coisa pra fazer com ele aqui... Com quem? Cara, eu só quero que aquele arqueiro suma e a mana dele também. Pô, é tipo... Mano... Ai, Jesus Cristo. Todo mundo odeia a Elfo, mano. Todo mundo odeia a Elfo. Eu pensei... Ega, eu vou pegar a Latril, que ele é meu deck mais de boa. É só pré-conzinho e tal. Alguém consegue matar... É porque assim... Eu consigo... Fala. Talvez... Essa coroa, mas... Ela vai voltar. Não, a coroa é um ótimo alvo. Não, mas enquanto ele tiver com o mano em pé, não adianta dar uma coroa. Mano, sim. A questão é... O meu deck morre em uma interação. Então, se você tiver... Se alguém tiver uma destruição de encantamento instant speed, pode responder ele e voltar pra mão a coroa. Entendeu? Ele só conseguiria responder se ele tivesse, tipo, seis manas em pé. Mas ela não volta do cemitério? Ela volta do cemitério. É do cemitério? Sério? É? Ah, tá. Do cemitério. Achei que fosse dar da mesa pra... Ah não, beleza. É, tipo, destrói e aí depois ele pega o cemitério de volta. Ah, entendi. Não, eu acho que não vale a pena dar alvo na coroa agora, mano. Tá, então. É que assim... O deck morreu em uma interação. Ele tá com a mana desvirada. Mas talvez... Talvez... Fosse possível... Eu matar ele. Um turno se não tivesse uma única criatura com alcance. Tá, pera. Deixa eu pensar aqui, então. Caralho, matar ele... Que isso, cara? Que isso, cara? Matar o cara num turno, meu Deus. Eu não... Eu montei esse deck pra isso. Tá, eu não consigo... Ó. Eu... Consigo fazer uma interação legal ali. Só que eu preciso que o seu dragão esteja em pé. Eu consigo tentar resolver ela trio. Tentar. Você precisa de um dragão parrudo? É, é isso. Preciso de um dragão parrudo. Então, vamos... Vamos fazer as pontas aqui, ó. Tem um... Fazer um bem bolado aqui. É. Até agora, quem falou que mata ele em um turno foi o Kevin ou foi o Toledo? Fui eu. Fui o Kevin. Tá, beleza. Meu Deus, gente. Mas ele não tem que ter resposta. E ele tá de preto. Então, assim, difícil. Ué, aí é a vida, amigo. A gente tem que tentar, pô. A gente tá na chuva, irmão. Tá na chuva pra se molhar. Porra, irmão. A gente tá muito... A gente tá muito ferrado, moleque. O Toledo, se ele conseguir baixar um dragão boladão agora, ele pode atacar de novo com o Glorybringer exaurindo pra matar o arqueiro. E aí, ele não tem mais alcance. Né? A Latril também tem alcance, gente. Ela tem? Que isso. Ah, ela tem. Que isso. Aí, aí... It's over. It's over. Não, mas eu... Mas eu consigo... Não, mas eu consigo... Eu consigo tentar resolver a Latril na volta. Então, tipo assim, ele vai matar o arqueiro, mas ele vai perder o dragão. Aí... Aí são coisas da vida. Eu não sei. Ai, como isso... Pô. Fui punido aqui. Pelo mana? Pela mana? Pela mana. Pô, aí é triste, né? A ban... Pô, tá vendo? O deck de Elf foi abençoado e os outros foram abandonados. Que isso, cara. Isso é muito injusto. Isso é muito injusto, cara. É sempre... Eu vou ter que passar. Não, cara. Meu Deus. Tá, beleza. É, não tem aqui. Eu tinha o... Peraí, peraí, peraí. Você... Ó. Tem uma criatura que eu ameaçara ali. Você só tem uma criatura? Só tem uma. Por que que você vai deixá-la de pé? Caraca, é verdade. Eu esqueci desse pequeno dedo. Eu esqueci desse detalhe. Ela tem a ameaçar. Tu não tem outro bicho, Toledo? Pelo amor de Deus. Faz qualquer bicho, Toledo. Pelo amor de Deus, Toledo. Eu esqueci que ela tem a ameaçar, cara. Eu esqueci disso. Cara, peraí. Se eu... Pagar aqui, eu vou... Não, mas não vai faltar, pô. A mana tá em falta. Deus. Por que, Deus? Por que abandonaste os seus filhos? Mas eu consigo dar um dano sincerinho com uma instante aqui. Hum. E consigo levar outra permanente pro saco. Ah, não. Pera. Hum... Kevin, eu vou ter que te atacar, Kevin. Mas vai ser por... Desde que não me mate? Não, pô. Vai ser por um bom motivo, Kevin. Eu ia atacar o Toledo, mas eu vou... Eu jogo de Hackers, cara. A vida pra mim é recurso. Boa. O que que um 10-10 faz aqui? O que que eu... Titano? 10. É. Um 10... É, não, não, não. Não mais. Aqui não... Vamos no TH aqui. No TH. Não faz nada, né? Cosse. Cara... Ele vai 21 de vida, pô. Ele vai bloquear com a Latril e a Latril vai ficar ali. De boa. É. A Latril fica de boa. Mano, o bagulho... Ah, o bagulho dá alcance, mas... Se eu tiro a coroa, ele perde todos um... Perde, perde. Sim, perde tudo. É, perde tudo. Perde alcance, perde os mais um, mais um. Se bem que eu posso tirar ela, né? Voltar ela pro... É. Aí ele vai ter que invocar ela e vai ter que devolver a coroa pra mão. E ainda cantar a coroa. Eu tô desesperado com o Toledo, mano. Então, acho que eu vou com a coroa... Não, acho que eu vou com a Latril. Eu consigo voltar com um 10 direcionado pra uma criatura ou um Planiswalker. Criatura, né? É. Coitado da Zareal ali, tadinho. Quer dizer... Se bem que... Se bem que... Ó... Mais o... Mais o Exaurir aqui que vai um 8, né? Uhum. Uhum. Gente, no meu turno é... É com a dano qualquer alvo não, né? Com a dano na criatura, não é isso? Na criatura. É na criatura, isso. Pô, esse Glory Brinja é muito bonito, né? Até me dá muita saudade. Muita nostalgia esse Glory Brinja. Joguei muito com ele. Cara, jogou muito esse bicho, cara. Porra. Meu temor é a energia. Que saudade, mano. Né? Ó, eu vou pagar aqui, então. Três. Ixi. Vou descer a fera do interior. Pô, amigo. Você tá... Pô, você tá aguardando isso aí, cara. Tá aguardando isso aí, cara. Se tiver agora no draw. Ai, top deck. Yes. Tá, você vai dar a fera interior em quem? Aí ele fala no demônio aqui. Nazariel, foda-se, tá ligado? Vou tirar aquele bicho do Thiago que não tá deixando ele apanhar. Vai na latril? Tem que ir na latril, né? Tem que ir na latril. É, pô. Meu Deus! Obrigado, Deus! E aí tem a fera 3x3 aí de presente. Deus te pague. Meu Deus, o cara botou o rato. Que desprezo, tá ligado? Roda. Peraí, todo mundo vai tomar um de novo, tá? Só pra não esquecer. É, infelizmente. Meu Deus. E aí? Tu vai... Se bem que essa aqui eu posso... Responder se acontecer alguma coisinha aí, né? Meu Deus, beleza. E aí na fase de ataque eu vou virar o dragão e vou exaurir ele. Exaurir em quem? Mas espera. Tem que atacar, né? É, ele tá atacando. É, na fase de ataque eu vou atacar o... O TH. E vou exaurir na criatura. Marqueiro, marqueiro. Marqueiro tem alcance. Ele tem alcance e deve ter antes. Se ele quiser perder o dragão. Agora que leu aqui... O STATEMO leu agora. Falei, não. Jesus. Quatro, beleza. Marqueiro, né? Beleza. Isso. Faleceu. Ele não se conta. Não. Ele não se conta, então todo mundo... Ninguém perde mais. Isso, meu Deus. A gente tem mais um turno de vida. Jesus Cristo. Quer dizer, mais ou menos, né? Quantos elfos tem ali? Então... Caralho, moleque, tem 22. Beleza, 22 elfos. Meu Deus, 22 elfos. Não, mas o... Tu tem bloco e o Toledo falou que tem alguma coisa na mão ali pra se proteger pelo menos. Dá um daninho, né? Não protege, mas... É. O importante é não morrer, amigo. Se você ficar vivo... E aí, eu tô passando. Beleza, vou desvirar aqui. Ai, Thiago. Vamos lá, galera. Vou olhar o topo, diz que é humano, diz que é humano. Hum, não é... O que que é isso? Hum... Hum... Vou dar o draw do turno. Fazer um terreninho. Cara. Ai, minha avuaida. Ai, minha avuaida. Ai, isso é da manga. Que isso, cara? Meu Deus, o que que é isso, cara? Ai, mango de ouro. Eu vou pagar cinco manas aqui. Deixar uma mana azul e branca em pé. E eu vou fazer uma carta que não é muito excitante. Ui, ui. É, infelizmente. Mas, eu acho que eu tenho que popular essa mesa aqui, né? Porque 22 elfos aí é complicated. Eu vou fazer o juramento do Eor... Eorlingas. É... No primeiro capítulo, eu coloco dois humanos, um barra um. É, soldados, né? Segundo capítulo, é, dois humanos, dois, dois. Com atropelar e ímpeto. E no terceiro, eu coloco marcador de indestrutível. E até um humano que eu controlo e eu viro monarque. Monarca. Porra. Monarca. Caralho, mas vocês vêm com essa porra, velho. Então, eu vou botar dois... Pode ser cancelado. Porra, moleque. Pelo amor de Deus. Para que vocês deem a torta aí, cara. Eu aguento mais isso. Vou botar esses dois camaradinhas aqui. E... Cara, eu... Ele... Toda vez que eu outro humano dentro do campo de batalha, esse é o meu controle. E as criaturas que eu controlo, eu ganho mais um, mais um, até o final do turno. Eu até queria partir pro jambrolhamento agora. Mas eu vou ficar de boa. Eu vou ir pro minha endstep e vou comprar do meu monarca, beleza? É isso. Tá na chuva pra se molhar, Tiago? Não, calma aí também, né? Não é assim. Calma aí. Eu tinha um plano, mas o Toledo deu uma bela ajuda aí. Não, 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 não. Eu tô perguntando se eu faço a doideira. Ah, amigo. É claro que você vai falar sim, né? Ah, amigo. Olha, se você falar que você vai tirar esses 22 elfos da mesa, você pode até tirar meu soldado humano também, que eu tolei aí, amigo. Vai. Não, não, não. Não, não, não. Eu não vou fazer remoção de criatura, eu vou fazer remoção de jogador. Meu Deus, eu quero ver. Olha, o TH tem duas da mão, então vamos ver, vamos ver. É, é arriscar, tá ligado? Porque assim, a gente não tem mais tanto tempo de vida. Sim, sim, sim. Concordo, concordo. Esse jogo, gente, esse jogo tá muito engraçado. Eu juro que eu achei que esse jogo ia acabar em meia hora, cara. Eu também. Nunca pedi um ato blasfêmico na vida. Tem, tem aqui, mas né? Energia, aqui, ó. Cara, eu vou tentar. Eu vou tentar e seja o que Deus quiser. Meu Deus. Ele vai tentar, família. Ele tá tentando, gente. Eu tô tentando mais o quanto eu posso. Pô, calma aí, tu vai... Meu Deus. Eu tô tentando ver o que tu vai fazer, né? Porque eu acho que tu vai fazer esse comandante, dar ímpeto pra ele. Aqui dois vai entrar com ímpeto, eu sacrifico. Mais uma vermelha. Tá. Carlac da massa. Carlacão. Beleza. Carlacão. Pera, tu... Entrou? Pera aí, pera aí. Tu sacrificou o bicho. Aí tu só deu duas manas. Se for criatura, ele tem ímpeto. Beleza. Duas manas, uma vermelha e mais duas do templo. Cinco manas, tu fez o Carlacão da massa. Beleza. A Carlac. A Carlacona da massa. Carlacona. Agora... Ela é um bicho simplesmente 8 barra 7. 8, 7. 8, 7. Voando. Voando. Guard 3 de vida. Death Touch. Beleza. Brava. Beleza, beleza. Vamos lá. Fase de combater, Sam. Eu vou bater no... No TH com ela. No momento que eu ataco com ela, que eu declaro ataque, todas as criaturas atacantes se desviram, ganham o First Strike e eu tenho uma fase de combate adicional. Ok. Tá indo com 8 pra cima do THzão. Em resposta do trigger, eu vou apagar 3 aqui. Tá bem. Vou voltar a coru de tempo pra minha mão, cara. Meu Deus, que susto. Eu achei muito que ele ia matar. Eu achei muito que ele ia matar a Carlac, na moral. Eu achei muito que ele ia matar. É só pra galera soar. Pera aí. Deixa eu fazer o cálculo aqui. 8 de dano, né, amigo? Sim. É, 8 de dano. Tem life link, não? A não ser que tu vá bufar. Aí quando tu for passar pra próxima, tu me avisa, que aí eu tiro a vida logo. Tá, pode tirar 8. 8, beleza. Tá, tu tem que bater 13 agora, né? E agora eu vou bater de novo. Foi pra bloqueador? Não, não tem bloqueador. Tá. Foi pra 11. Não, pera aí. Aí, antes da fase de cálculo de dano, eu vou pagar 2. Golpe duplo. Golpe duplo. Jesus. Ah. Matou. Uhum. Ok. Ok. É. Tem que... Temos que concordar que isso foi um esforço coletivo, né? Foi. Foi. Com certeza foi. Coitado do TH, cara. Quando ele consegue fazer o bagulho mais absurdo do deck... Pô, não tem como, velho, não tem como. Não, velho, não tem, não dá pra deixar, tá ligado? É, beleza, agora nós temos um outro problema agora, tô lendo. Que isso, eu fui o herói dessa vez. Ué, amigo! O inimigo agora é outro, nunca viu aquele filme, não. Tô brincando, tô brincando. Ó. Eu tô satisfeito, cara. Eu sei que esse deck de Karlak é uma coisa assim, o que eu almejava, eu conseguia matar os três de uma vez. Porra! Beleza, beleza. Só que... Só que assim, não é. E eu já tô feliz de ter matado alguém, porque assim, morre em uma interação, cara. Uma criatura só. Não, é muito forte, essa interação é muito forte. Já disse o Batman do Nolan, ou você morre cedo como um herói, ou você vive o suficiente pra virar o vilão. É verdade. Sim, sim. Antes do final do meu turno, eu vou dar o zero da Azariel, eu vou fazer mais uma ficha de demôniozinho. Diabin da Tasmania. Diabin da Tasmania. Beleza. Eu passo, feliz da vida por ter matado alguém. Meu amigo. Olha, essa mesa foi de zero a cem, muito rápido, família. Muito rápido. E draw. Caraca, mano. E nada de mano azul, Toledo. É, eu parei de rezar por Tato Blastema e comecei a rezar por Tato Blastema. Ai, cara. Deixa eu só ver aqui o que dá pra fazer. Olha, eu tenho um plano, eu tenho um plano muito engraçado, moleque, na hora, muito bom. Eu já tô morto já. Eu tenho um plano muito engraçado. O TH vai gostar muito do meu plano, eu tenho certeza. Caralho, irmão. Um monte de chuca demais, não tem uma mana, né? Treze de dano. Porra, amigo. Eu sei como é isso. Esse é o resumo da minha vida. Ter muita mana ou pouca mana. Nunca mana que eu preciso. Nunca consigo. Eu dou muita carga. Se eu pagar desse terreno aqui, eu perco ele, né? Hã? Deixa eu ver. Se ele é o Balagued, eu posso pagar três? Aí tem um. Ah, não. Você já jogou o terreno? Já. Ele é só o terreno agora. É só o terreno. Ah, é o terreno. Não é, viu? Isso aí. Isso é triste. É triste, é triste, cara. Então é isso. É. Assistir mais uma vez. Ô, louco. Eu sei que ele tem maldade ali, cara. Eu sei que ele tem maldade. Eu sei que ele tem. Eu vou pagar três. Vou pagar três. Eu vou desvirar. Eu vou fazer... Ganhei o jogo pro Thiago. A habilidade do Herald's Horn. É um humano. É o cabeleireiro lá, que eu viro, compro duas cartas. Vou botar na minha mão. Uhum. E agora eu vou comprar do turno. Eita porra, você tá vivo aí? E aí eu vou fazer o duas... O... 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 Of The Jambolation. Vai entrar dois... Dois humanos numa moto. Com ímpeto. E aí todos os meus humanos ganham mais um, mais um, tá? É... André Control, Criatrizio Control, Get Mais Um. Mais Um, mais Um. Exatamente. Todos os meus humanos estão mais dois, mais zero. Nesse momento. É... Entra virado, a menos que eu controle uma planície ou uma ilha. Eu controlo uma planície, eu vou fazer uma Glacial Fortress em pé. E aí eu vou pagar... Eu vou pagar... De bater fit... Não, foda-se aqui também. Paga quatro. Paga com Path of Ancestry. Acho que dá pra apagar esses quatro aqui. Paga esses quatro aqui, família. E aí vem a jogada... A bela jogada agora, hein? Jogada mestre. Ó, vou fazer um Zellows Conscripts. Que que Zellows Conscripts faz? Zellows Conscripts. É um humano, guerreiro, 3-3, que tem ímpeto. Quando ele entra que é o primeiro atalho, eu ganho controle da permanente até o final do turno. E eu desviro aquela permanente e ela ganha ímpeto até o final do turno. Tô triste. Tô com inveja, né? Eu estou tentando ganhar o controle da Karlak. Deixa eu ver se eu consigo matar ela. Vem, vem. Vem aí, que se tu não matar ela, ela te mata. Não, não, não. Pera aí, vamos fazer um negócio. Você mata ele com ela. O resto você bate em mim. Pô, vamos ver. Não sei se eu vou ter dano pra matar os dois nesse turno. Tem, cara. Pode ir tranquilo, tu tem. Você tem, você tem. Ah, os teus dois, eu sou o cavaleiro que tu colocou agora, eles têm ímpeto, não tem? Tem, tem. Tem. Ele vai bater duas vezes, gente. O teu... Quantos os meus bichos estão mais 3, mais 0, todos? Pegou. Peguei? Não tem nada pra fazer. Pera aí, rapidinho, então. Pera aí que, pô, flavor demais isso aqui, cara. Eu nunca consegui fazer isso com o meu deck. Eu nunca consegui fazer isso com o meu deck, cara. Olha que maravilha. Vou fazer com o seu. Feliz. Nunca consegui fazer isso com a minha casa. Tiago, você tem noção que você vai bater duas vezes com tudo? Eu tenho, pô. Por isso que eu falei que eu vou vingar o TH aí, ó. Tá vendo? Vingar por quê? Vingar por quê? Ah, coitado. Que ele morreu pra carlar aqui. Pô. É isso, né? Você ia morrer pra uma ladril. Vamos lá, combate. Eu... Ah, vou fazer o seguinte. Que isso, o cara tem a carlar, que foda. Eu tenho, porra. Tá no meu deck de... Não é foi o Etch, ó. Não é, não é. Era do meu deck de Zender e agora é do Goro Goro. Ó, vamos lá. Cara, eu vou primeiro virar tudo no Kevin. E aí... Menos a carlar. Oi? Menos a carlar aqui, por favor. Tá bom, cara. Carlar que eu vou bater no Toledo, Toledo. Obrigado. Pronto. Obrigado. E desviro tudo só. Pô, vou ser humilde. Ah, é. Junto disso. Junto disso. Perde três de vida aí, porque deu alvo, né? Cara. Ah, é verdade. Perco três de vida, é verdade. Um, dois, três. Verdade, verdade, verdade. Bom, bom. Eu acho que eu morri, né? Esse carlar que é 4-4? É 5-4. Não. 5-4. 8-7. Não, pô. Tá comigo, cara. Tá comigo. Não, não, não. É o, ah, os backgrounds. Mentira. Por mais, é, como, não é como eu, qual comandante eu controlo. É que você possui. É qual comandante eu sou dono. Vixe, Toledão. Toledão. 8-6. 8-6. Não, 8-7 pra cima de tu aí. 8-7. É. 7 voando. Voando. Voar. DeathTouch. Guard. Guard. Guard três de vida. Ah, é. E agora, como ele já declarou o ataque. Já, já desvirei. O mundo desvira, ganha First Strike e já tem a fase adicional. Mesmo, por exemplo, que eu morra e a Karlaque saia da mesa, ele já tem a fase adicional. Pô, aí eu fui lento. Aqui são 10, 16, 17, 20, 24, 20, 30, 37 de dano no Kevin e... Humilde, humilde. 37 de dano no Kevin e 9 de dano no Toledo. 9? É, 5, 6, 8, 8, 8, 8. Ah, tá. Não, é isso, né, galera? That's all, folks. Cara, ó, a gente, a gente, a gente falou no começo do jogo que ia ser pancadaria sincera. E foi, o jogo todo foi só isso, pancadaria sincera. Eu sou satisfeito de ter matado alguém, cara. Pô, e se, assim, né, antes de vir eu der uma pequena resposta aqui. Eita, eita. Singela. Fog. Fogaram dois, indo com o fogo do dragão. Que isso? Aí ele devia causar três, mas eu vou revelar que é um dragão. E ele vai causar dez. Ó, eu queria falar uma coisa. Qualquer alvo não, né? Você tá começando, né? Tá dando a criatura ao Plane Walker, ao Plane Walker, ao Plane Walker. Ô, Gui. Sim. Você tá começando. Então, é que você virou só o artefato. Esse artefato você tem que pagar um antes. É. Você tem que virar um terreno junto. É como se ele fosse um terreno a mais. É, e assim, ô, ô, Gui, você podia ter feito isso antes de eu declarar o ataque, tá ligado? Porque aí eu não ia ganhar o combate extra. Eu falei, fui muito lento. É, porra. Tá, beleza. Tu matou ela, então você não tomou oito de dano. Mas o Kevin... Kevin morreu, Kevin? Eu morri, velho. Não tem o que fazer. Beleza. Segunda fase de combate. Ô, Gui, tô batendo com tudo aí. Trinta e sete de dano. Oi? E aí foi, né? Meu Deus. Rapaziada, eu desbloqueei um achievement impossível aqui no canal, tá? Só queria dizer isso pra vocês. Eu consegui ganhar com os quatro decks de Senhor dos Anéis. As quatro mesas, na moral. Nossa, tu tava com isso na mão? Tava, só que assim, eu não coloquei. Porque, primeiro, eu ia começar a perder vida e o cara tava com 30 mil elfos ali. Segundo, eu só pego as cartas na fase final, eu não ia conseguir nada. Sim, sim. Então, essa é uma carta que eu acho que ela é muito... É que a galera não vai concordar muito com isso, né? Não sei o que vocês acham. Mas o... A Necropotência, eu acho que é uma carta muito justa em decks que não abusam, tá ligado? Tipo, em deck... Não sei se tem combo no teu deck, né? Não, não tem. Então, no deck não tem combo, mano. Eu acho que a Necropotência, ela tem um drawback bem interessante, né? De você pular a etapa de combo pra você só poder botar a carta na mão no final. É um card advantage absurdo. Mas você só pode trabalhar com essa vantagem no turno seguinte, tá ligado? Pra mim, a Necropotência é muito mais um backup plan de tipo... Putz, eu tô sem nada na mão, não tô conseguindo comprar nada. Eu vou encher minha mão. Eu vou ser muito sincero, tá? Eu só senti pena do Toledo porque o Gui foi o único que não conseguiu jogar direito à mesa. porque o TH zaralhou o early game, o Kevin matou o TH numa porrada... Zaralhou o TH. Zaralhou o TH e eu zaralhei o Kevin e o Toledo com a cala aqui do Kevin. Agora, o Toledo... Meu amigo Toledo, onde tava essa mana azul, Toledo? Aqui, ó. Toledo não. É Toledo, é. Era o próximo? Era no próximo. Nossa. E aí no outro ia ter mais uma. Meu Deus. Pô, cara... Cara, eu tô satisfeito com o meu deckzinho escarlate. Então, apesar de ter sido um jogo rápido, eu particularmente curti, né? Porque eu fiquei com muito medo desse jogo ter 30 minutos no começo. Eu realmente achei que ia dar ruim, tá ligado? Eu realmente... Seria o segundo jogo que tem 30 minutos que eu jogo. Sério? Eu ia ficar triste demais. E tu, TH, tu esperava que esse deck explodisse desse jeito? Tu falou que ele nunca explodiu assim, né? Não, cara. Eu compro muito mal com esse deck, em geral. E pra você ter ideia, eu comecei a mesa com quatro manas e o Sol Ring e duas cartas aleatórias. Então, tipo, eu esperava que eu fosse ficar baixando land ou comprando land pro resto do jogo, sabe? Sim, sim. Nossa, mas foi muito bom. Cara, lá a trio, ela é forte por si só, né? Mas, cara, com esse encantamento dela é muito roubado, gente. Muito roubado, sério. Muito roubado. É muito forte. É exponencial, né, cara? Não, e o melhor de tudo, o Kevin quebrou... O Kevin, cara, o Kevin jogou pro cemitério, tipo, no segundo turno, a remoção, tá ligado? Sério, velho, eu tenho algum problema com o spot removal, cara. Não faz isso. Eu fiz alguma coisa errada. Não faz mais isso não, Kevin, por favor. Não faz mais isso não, tá? Não, velho. Eu pensei, velho, eu pensei, cara, ninguém vai botar alguma coisa, tipo, agora eu vou tentar, tipo, bater o mais rápido possível. E eu preciso das outras cartas na minha mão, beleza. Joguei fora. Aí, no turno seguinte, ah, encantamento. Porra, cara! Que bom. Gente, é... Não, o legal... Ah, pode falar, pode falar. Não, o legal é que o Feeds Swarm, ele tinha encantamento e criatura. É, tipo, ele resolveu os dois, né? É, era perfeito. Caraca, muito bom. Gente, eu vou encerrar o vídeo pro YouTube, mas a gente vai continuar batendo papo. Você que tá assistindo no YouTube, é, embora tenha sido um jogo rápido, espero que vocês tenham curtido. É, cara, eu vou dar o meu veredito aqui, final. Eu gostei de todos os decks de Senhor dos Anéis. Obviamente, tem uns que eu gostei mais do que os outros. É, em breve vai sair aí todos os guias de upgrades, tá? Dos decks, então, se vocês... Se você que tá assistindo não é inscrito ou inscrita no canal, não quer perder, é, esses... Esses guias, né, esses conteúdos, se inscreve aí, ativa o sininho pra não perder. Tá saindo muito conteúdo de Commander Masters. Sei que é uma coleção que tá meio flopada por conta do preço, mas, de qualquer jeito, é, cara, é isso. Trabalhando pra trazer mais e mais conteúdo pra comunidade médica do Brasil. E se vocês quiserem fazer parte disso aqui, gente, jogar o Mesão de Commander com a gente, ao vivo, depois ter o vídeo aqui no YouTube. Cara, considerem fazer parte lá do Apoia-se. Igual o Kev, o TH, o Gui, é, fazem parte do Apoia-se. Eles também, é, cara, fazendo parte do Apoia-se, pode jogar os campeonatos. Muito em breve tem um campeonato, tá? A gente tem uma próxima meta lá, que quando a gente bater essa meta, a gente vai fazer um torneio de gigante de duas cabeças, né? Um Commander pré-montado de duplas. Vai ser muito legal. E tem mais novidade ainda vindo pela frente pra quem é apoiador. Então, considerem aí entrar, o link tá na descrição, apoia.se, barra Diário Planeta Alta. Vocês vão ter acesso a um grupo exclusivo de apoiadores. Lá o pessoal marca Mesão de Commander todos os dias. Tem uma comunidade que adora jogar pré-montado, né? Eu sou uma pessoa que eu adoro jogar pré-montado, a galera lá também curte muito. E é isso, família. Queria agradecer demais o Kevin, o TH e o Toledo. E, bem, pra encerrar esse vídeo, não esqueça de deixar o likezão aí. E um grande beijo no coração de vocês. Até a próxima, valeu!